A quantia de R$ 1.143 representa qual porcentagem de R$ 2.540? Existem várias formas de a gente resolver essa questão. A que eu vou apresentar aqui é a seguinte, uma regra de três. Como que a gente vai fazer, professor? Os R$ 2.540,00, veja que eu não coloquei vírgula zero zero, não precisa aqui na hora dos cálculos, correspondem a 100%. E eu desejo saber, R$ 1.143,00 correspondem a quantos porcento? X. Agora, para determinar o valor de X, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Observe como que vai ficar. Eu vou ter 2.540 vezes X igual a 1.143 vezes 100. Perceba que na hora dos cálculos eu não coloquei o símbolo porcento. No final, eu posso colocar. Como que eu vou ficar aqui? Vou ficar com 2.540X do lado esquerdo, igual. Multiplicar por 100 é ótimo, porque no caso de você multiplicar um número natural por 100, é só aumentar dois zeros. Então, eu vou escrever aqui o 1.143 e vou apenas adicionar aqui dois zeros. Na prática, eu tenho aqui o número 114.300. Como 2.540 está multiplicando o X, ele vai passar para o outro lado, dividindo esse número aqui. Pronto. Temos aqui 114.300 dividido por 2.540. Como tem um zero aqui, e um zero aqui, eu posso simplificar. Na verdade, é como se eu estivesse dividindo por 10 em cima e embaixo. Para concluir, eu vou ter que dividir 11.430 por 254. Vamos fazer essa continha aqui. Não dá para começar pelo 1, porque é menor do que 254. Não dá para começar pelo 11, porque é menor do que 254. Nem pelo 114, porque ainda é menor do que o 254. Eu vou começar aqui pelo 1143. Eu vou fazer um teste aqui. Eu acho que por 5 vai ser o ideal, porque 5 vezes 200 dá 1.000, né? Por 5 pode ser o ideal, mas talvez passe. Vamos testar aqui no cantinho. 254 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Fica zero, vai 2. 5 vezes 5, 25. Com mais 2, 27. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, passa, né? Por 5 passa. Com certeza, então, vai ser por 4 ali. Vai ser o ideal. 4 vezes 254. Vamos fazer. 4 vezes 4, 16. Fica 6, vai 1. 4 vezes 5, 20. Com 21, fica 1, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. É. Esse aqui passou, então, vai ser por 4 mesmo. Vou posicionar o 4 aqui no quociente. E aqui, ó. O 1.000 e 16. Agora, eu faço a continha de menos. Não é assim? 3 menos 6 não dá. Vou tirar 1 daqui. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 13. Aí vai dar. 13 menos 6 dá quanto? Dá 7. 3 menos 1 dá 2. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Não preciso colocar aqui. Agora, vamos considerar aqui o próximo algarismo. Ficamos aqui com 1.270. Qual é o número que multiplicado por 254 que dá mais pertinho desse sem passar? A gente já viu aqui, ó. Multiplicando por 5 vai dar exatamente igual a esse. Então, coloco 5 bem aqui, ó. 5 vezes 254 dá 1.270. E aqui não vai sobrar mais nada. Certo? Então, foi uma divisão exata. O valor de x é igual a quanto? 45. Conclusão. A quantia de 1.143 reais representa qual porcentagem de 2.540 reais? Representa 45%. Essa é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Mas, espera aí. Não vai embora agora, não. Vamos revisar como que a gente fez. A gente fez assim. 2.540 reais corresponde ao todo. 100%. 1.143 reais a gente fez correspondendo a x%. Para resolver isso aqui, a gente multiplica em cruz igual os resultados. Esquece esse símbolo aqui de porcento aqui na hora de fazer as contas. Então, eu tive 2.540 vezes x igual a 1.143 vezes 100. Coloquei aqui. Multiplicar um número natural por 100 é muito fácil. É só aumentar dois zerinhos do número. Certo? Esse cara estava multiplicando x. Passou para o outro lado dividindo. Tá certo? A gente cancelou esse zero com esse zero. É a mesma coisa de simplificar a fração por 10. Então, dividimos 11.430 por 254. Deu 45. Então, x é igual a 45. A nossa porcentagem é 45%. Peço que você clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. E mais importante, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!